... vai falar da Secretaria Municipal de Saúde, tá? E aí, quais são as finalidades dessa organização política e administrativa da Secretaria de Saúde? O Instituto Sanitário, ele é um concorrente executivo, integrante da estrutura do sistema administrativo municipal e tem com a finalidade promover a execução do Instituto Municipal de Saúde e direção do Sistema Único de Saúde do município, competindo-lhe realizar as atividades em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e da lei urbânica do município. Então, quando se pensa na organização, essa organização, ela tem uma base legal. O Iã da Viana está organizada em sete distritos sanitários. O Distrito Sanitário Campinas Centro, o Distrito Sanitário Leste, o Distrito Sanitário Norte, Noroeste, Oeste, Sul e Sudoeste. Eles estão organizados aqui no Rio Mapa de Goiânia com a organização dos distritos, sete distritos sanitários. Antes, nós tínhamos 11 distritos, depois a cruziu para 9 e na última organização foi reorganizado e se tornaram, se efetivaram em sete distritos sanitários. Os distritos sanitários, eles são considerados como sistema regional mais do que uma referência geográfica. É um processo social, onde o que se busca é redimensionar e modificar a forma de organização e o controle das ações e serviços de saúde, de modo a responder às demandas da população, atender às necessidades de saúde daquela região, fundamentalmente contribuir para a solução dos problemas de saúde e da população em que vive e trabalha no espaço territorial e social e no centro sanitário de cada região. Essa é uma definição de distrito sanitário de um sindicato sanitário brasileiro, que é o Guilherme Mendes, e que ele publicou esse conceito, ele organizou esse trabalho, publicou no ano de 1999. Ali está a foto do nosso livro de estrito sanitário, que todo mundo conhece. Quem aqui não conhece o estrito sanitário do Oeste? É o livro de um batalhão atrás. Tem um livro de batalhão atrás, e a gente queria pegar a criança, mas não temos conta. Mas tudo bem, eles são mais fortes. Então, o estrito sanitário, eles estão localizados em uma avenida do Ouro, na Vila Mutinão, ao lado da Unidade Básica de Saúde da Vila Mutinão, e em frente ao abrigo de idosos. O distrito está localizado a 15 quilômetros do centro, Então, não é distante do centro. Aqui, a população estimada é de 300 mil habitantes. Estimada não é a população que está local. Eu acredito que ela esteja até em número de novo. Aqui, como está localizado o perfil socioeconômico da região do Oeste? Nas proximidades, nós temos um shopping, que o shopping não está na região do Oeste, mas nas proximidades. O shopping está na região do Distrito Norte. Temos também empresas, a sema, a frigoio. E aqui na região, tem uma característica, nós temos feira de segunda a domingo. É a região que mais tem feira de noite. Segunda a domingo, a anúncia. E a qual carona tem que ver uma empresa ou uma empresa? A pasta é muito abençoada. Deu que abençoada? A escola, lá, lá, lá. Ah, mas aí, são cinco anos de trabalho. Tá? Na composição da equipe de hospital, na equipe do Distrito, nós temos um Diretor-Geral, uma Diretora Técnica, uma Diretora Administrativa, temos a equipe da Empedemias, e a equipe técnica, no Distrito, tem o empreendedor, que faz parte da... 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 tem duas assistentes sociais, uma psicóloga, duas farmacêuticas, uma nutricionista, um técnico de segurança do trabalho, e... dois técnicos, uma técnica de demonstrar... de intermarcha. Isso voltou a gente, fica com isso. Tá com a análise, é isso. Tem duas mudanças, então, a gente vai apresentar na apresentação, os mudanças administrativos também. Como está organizada, como estão organizadas as unidades de saúde, na região. Nós temos dois caras, um caras de pernês morais, quem é? O que é isso morar levanta a mão? Marcos, 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 José Tarcísio, Maria Zéria e a Xerri. Uma área, quem está aqui, quem é que você vai dar uma que está aqui? Maria Valéria, o Mateus, o Teosete, e... Qual é o seu nome? Os três. Quem mais? Os seus nomes também. É... O... O Lucas... O Tom. O... O... O que é o seu social? O que é o seu social? Marisa, seu João, o pastor Eurífes, o seu irmão de família. O centro de saúde da família, nós temos 16 centros de saúde da família. Desses... 16 centros de saúde da família, nós não temos conselho local em três. Verde, 18, barra verde e morar no sol. Os demais centros de saúde da família, todos têm conselho local organizado em funcionamento. Matrimidade da família, Matrimidade da cidade da família, Matrimidade está aqui. Silma, Pastor Davi, e... Gracie. Gracie. sejam bem-vindos. Obrigado. Tem a unção da escola do CAPES, por exemplo, do CAPES. Tem alguém do CAPES aqui? Não. Terceira. Terceira. Como é o seu nome? Do CAPES? Do CAPES do usuário. Do CAPES do usuário. Você não é conselheira? Não. Cadê o CAPES? Não. Ok. Obrigada. E aqui estão as próximas unidades de saúde. Essas quatro, elas têm sete própria. Temos também, dois centros de referência e disposição de risco biológico, que tem trabalhador, quando teve um acidente. E aí, essas duas unidades são dependências para atender o trabalhador. Tá? Quem está chegando agora, tem a mesa reservada aqui na frente. Tá? Tem uma, só tem uma do outro. Tem que proponizar mais cadeia. Nós temos também, aqui na região, lá no Tânio de Moraes, onde a Márcia é a professora, e o José Cássio é a presidente, uma unidade descentralizada do SAMU. Nós temos 52 equipes de saúde da família, na região. Essa é a equipe. Bom, essas são as unidades que não usam incêndio própria, que são, menos a quilômetro de ano, que estão em casas alugadas. Olha só, o que é isso aqui? Quem é que não conhece o Cássio da Batalhópolis? Não precisa de um dia conhecido. É o melhor Cássio que nós temos em Goiânia. É a estrutura, física, e é o Cássio que funciona em 4 horas. A década de 6 horas, é que todo mundo conhece. O mar, não se preocupa. Não, tá bom, pode. Esse aqui, nós temos na região também, três instituições de longa permanência, que são a Casa de Rosa, pelo Dinão, o Lar Espírita, no fim social, e a Casa de Rosa, é reclamada na Clara, no bairro de São Carlos. Controle social, no Dinão do Alegre. Ele atua na formulação de estratégias, no controle, fiscalização e execução da política de saúde. Na distância, como é só a gente, lá na sua idade, você é possível se você, então, é naquela idade, a gente não mistura as coisas, porque cada um tem que cuidar do seu espaço. Então, nós temos vocês, a Casa de Saúde, na maternidade, na vida de morar, na vida social, na Vila do Continão, no Primavera, no Tremedão, no Curitiba 3, no Guarulho do Vitória, Estrela da Alva, Grito de Santa Marta, São Carlos, Boa em Vista, Curitiba 2, é tanto no vosso, como no banco e no caos. Olá, 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 e se temos uma nova segunda 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 segunda, third segunda 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 ou comfort, Obrigado.